Música Estamos aqui na queda livre A se jogar Galera aqui feliz da vida Esse cara é o Felipe Vem fazer o segundo salto, cara experiente já Direto de pinda Saltou lá em pinda, agora vai saltar aqui Vem com isso, na queda livre Vem pra cá Vem lá pra cá, barriga para baixo Dobra as pernas, levanta a mão aqui na frente Pode dobrar, calcanhar aqui nas costas Calcanhar aqui nas costas Calcanhar é isso aqui, malandro O cara tá pensando que o calcanhar tá no pulso E aí, garoto Vai dar uns 40 segundos mais ou menos A 200 por hora nessa posição Vamos nessa? Pode levantar Calcanhar é isso aqui, ó Nas costas Calcanhar nas costas É um potovelo, pô Pô, aí é foda Vem mais alguém pra saltar com você? Vem pro sol tudo Toda essa galera aí? Toda essa galera aí Bora lá, pegar um paraquedas lá pra cima Demorou Demorou Vem pro sol 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 Felipe, curtiu? Muito bom, cara Felipe na queda livre Arrebentou Valeu, garoto Obrigado pela confiança Vem pro sol Cara, eu mandou bem demais Vai Vem pro sol Vem pro sol Vem pro sol